E hoje vou mostrar pra você a coleção outono-inverno 2018 da C&A Aquela fast fashion que você não pode deixar de visitar Vem que eu vou te mostrar cada look Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Quando a gente fala de moda, a gente não pode excluir as fast fashion Elas vêm com tudo Virou tendência e já desfilou nas passarelas Pode acreditar que já já as fast fashion já vão começar a vender O que mais chama atenção para quem gosta de comprar em lojas fast fashion Com certeza é o preço Vale muito a pena porque você paga pouco e ainda anda por aí na tendência Com peças que estão bombando em todas as vitrinhas E a fast fashion que eu visitei dessa vez foi a C&A E fiquei enlouquecida Tem suede, tem couro, tem tecido macio, tem tecido quentinho, tem de tudo E tem o que? Tem o famoso xadrez Eu fiz um post lá no blog falando sobre o xadrez Quais são as principais padronagens do xadrez que vão bombar no outono e inverno Então não deixe de conferir Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada E aí encontrei na C&A, claro, o xadrez que vai estar bombando por aí Agora eu vou mostrar para você as peças que eu escolhi e trouxe aqui para te mostrar Confere aí E a primeira peça que eu vou te mostrar é esse vestido Que infelizmente ficou justo no quadril, não ficou legal E acabou realçando aí a barriga, não ficou bacana Mas olha, ele está super em alta E é uma estampa aí, um xadrez príncipe de galhos que está bombando A cava está super comportada, esse modelo gola alta Ele olha, é confortável também, mas não rolou E essa blusa, amei, manga flare Ela é em seda e já vem com um pano para você amarrar na cintura Tem o botão, aquela gola V bem cavadinha Modelo tradicional que fica super confortável E essa bermuda, gente, essa bermuda eu amei Ela é em crepe, fecho lateral, cintura alta e bolso Para dar aquele clima aí de alfaiataria Bermuda com um comprimento bem confortável Ela está muito linda Agora vamos a esse top, modelo cropped, né Que imitando couro Precinho show de bola, R$39,00 Esse é tamanho M Mas ele é uma malha que imita couro Super bonito Eu escolhi essa calça de cintura super alta Vem até em cima, nesse verde militar que está assim bombando Ela é tamanho 44, ela está R$89,00 E é aquela básica, básica Mas, espera aí Eu agora escolhi uma terceira peça Que é esse casaco em tricô Olha, é muito gostosinho Muito macio Eu escolhi ele tamanho M Ele está custando R$99,00 Olha que charme que ficou esse look Eu amei Vamos para o vestido Esse vestido é um vestido assim Que ficou muito grande E o 42 ficou justo no quadril Mas ele é muito confortável O tamanho ficou perfeito Cinturinha assim com cordão Vazado no ombro que está super em alta Olha, eu amando esse suéter Lindinho, esse rosinha milênio Fofo, com essas listras em preto Ele é tamanho P E tem essa abertura E essa calça que é assim, né Meu amorzinho, amei Olha, aplicação em couro Ela é em malha A cintura vem lá em cima Mas essa é tamanho G, tá Tive que escolher G Para ficar assim, mais confortável Por causa do meu quadril Mas eu gostei muito Ó, lá vem eu com o quê? Com esse colete Com essa estrutura matelassé Esse colete é lindo demais Ele tem uma aberturinha assim do lado Olha, ele é todo forrado Tamanho 40 Tá custando R$149,00 E aí eu escolhi essa jaqueta bomber também Para fazer essa composição Para te mostrar Ela tem esse fecho aí É um fecho bem, bem resistente E essa jaqueta eu escolhi tamanho 42 Ela é toda em malha, tá Tá custando R$149,00 Esse vestido eu amei de paixão A composição das estampas Ele tá lindo, lindo demais Mas eu escolhi tamanho 42 E aí o que aconteceu? Ele ficou mega apertado no quadril E ficou mais largo em cima Então olha Não ficou legal Uma pena ele não ficou legal Eu amei essa composição Inclusive ficou até curto Agora a gente pega aquele colete rosa Milênio E faz uma composição super linda Para quem gostou do vestido E ficou E caiu bem Então é isso Essas foram as escolhidas para vocês Espero muito que você tenha gostado Das dicas e sugestões De peças para a próxima estação E não deixa de comentar aqui embaixo Qual foi a peça que você mais gostou Que tal? Então é isso Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar um gostei aqui embaixo E se você não é inscrita no canal Aproveite agora e se inscreva Basta clicar no botão vermelho Escrito inscrever-se Que está aqui embaixo do vídeo E é isso Um grande beijo para você E até a próxima Tchau, tchau